Uma loca lançou uma pegada diferente Uma loca lançou uma pegada diferente Foi toinho da banana que trouxe o ritmo quente Foi toinho da banana que trouxe o ritmo quente Faz a posição que ela viaja Faz a posição que ela viaja Vai desce, vai desce, faz a pose de quebrada Vai desce, vai desce, faz a pose de quebrada Você faz a posição, sarrando e vira a cara Você faz a posição, sarrando e vira a cara Toinho da banana, a vitamina dos paredões Não é assim? Hora, estáis É pra acabar, viu bicho? Pura bucha Alô, Zóio, Bob Vamos pro Raquel Sucesso, viu? Uma loca lançou uma pegada diferente Uma loca lançou uma pegada diferente Foi toinho da banana que trouxe o ritmo quente Foi toinho da banana que trouxe o ritmo quente Faz a posição que ela viaja Faz a posição que ela viaja Vai desce, vai desce, faz a pose de quebrada Vai desce, vai desce, faz a pose de quebrada Você faz a posição, sarrando e vira a cara Você faz a posição, sarrando e vira a cara Sarrando e vira a cara Você faz a posição, só lá, bisquech aê Toinho da banana, viu pai? É sucesso Alô, Marcos Alves, galera massa de Capetiga Tamo junto e misturado Vem comigo assim, ó Uma loca lançou uma pegada diferente Uma loca lançou uma pegada diferente Foi toinho da banana que trouxe o ritmo quente Foi toinho da banana que trouxe o ritmo quente Faz a posição que ela viaja Faz a posição que ela viaja Vai desce, vai desce, faz a pose de quebrada Vai desce, vai desce, faz a pose de quebrada Você faz a posição, sarrando e vira a cara Gostou mãe, é sarrando e virando a cara É o pipoco dos paredões aí agora Tamo junto e misturado, galera Massa dos paredões aí Toca que é sucesso, viu? Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Sentou, tocou, quicou, troca Sentou, tocou, quicou, troca Troca, troca, troca Toninho da banana, o sucesso aqui Troca, 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 troca Sentou, troca, quicou, troca Troca, 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 troca Toninho da banana, o sucesso aqui Meu maestro bisquete e meu guitarrista negulau Estourado Toninho da banana, a vitamina dos paredões, viu? Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Sentou, tocou, quicou, troca Sentou, tocou, quicou, troca Troca, 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 troca Toninho da banana, troca, troca, troca Troca, 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 troca Sucesso indiano, todo mundo gosta, 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 gosta Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Toca, toca, troca, troca Faz a filha indiana, vem sentar na minha motoca Motoca, 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 motoca Sola bisquete Toninho da banana, viu? Sucesso, pai Alô galera da esteira, quebradeira, tamo junto Eu vou fazer uma festa a dois, eu e você no meu apê Vou fazer uma festa a dois, eu e você no meu apê Cortar lata de leite condensado Chupa eu, chupa você Deixa descer, deixa descer Deixa aqui, deixa aqui, deixa descer Deixa descer Chupa eu, chupa você Eu vou fazer uma festa a dois, eu e você no meu apê Vou fazer uma festa a dois, eu e você no meu apê Vou cortar lata de leite condensado Chupa eu, chupa você Deixa descer, deixa descer Deixa aqui, deixa aqui, deixa descer Deixa descer, deixa descer Chupa eu, chupa você Deixa descer, deixa descer Deixa aqui, deixa aqui, deixa descer Deixa descer, deixa descer Chupa eu, chupa você Deixa descer, deixa descer Deixa aqui, deixa aqui, deixa descer Deixa descer, deixa descer Chupa eu, chupa você Torril da banana, a vitamina dos faridões E o telefone do sucesso é 739-8161-1249 Banana Produções Deixa descer, deixa descer, deixa aqui, deixa aqui, deixa descer Deixa descer, deixa descer, chupa eu, chupa você Deixa descer, deixa descer, deixa aqui, deixa aqui, deixa descer Deixa descer, deixa descer, chupa eu, chupa você Deixa descer, deixa descer, deixa aqui, deixa aqui, deixa descer Deixa descer, deixa descer, chupa eu, chupa você Deixa descer, deixa descer, deixa aqui, deixa aqui, deixa descer É assim! Chupa eu, chupa você Mais um coração, mais um coração Mais um coração, mais um coração Que porra de coração, eu quero o seu bumbum quicando Que porra de coração eu quero seu bumbum Que porra de coração eu quero seu bumbum Que porra de coração eu quero seu bumbum Que porra de coração só lá bisquete aí Conhinho da banana, a vitamina dos paredões rapaz Aô galera massa dos bares aí, bar do reggae, bar do gordo, bar de marli, bar do buda Toca que é sucesso viu Conhinho da banana, a vitamina dos paredões Faz o coração Que porra de coração eu quero seu bumbum 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 A novinha da academia virou vegetariana Come fruta e salada, suprimento ela não toma A receita vem da roça, vou deixar ela grandona É banana, toma, quer banana, toma, toma Vem de boca que é de graça e você vai ficar grandona Quer banana, toma, 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 vem de boca que é de graça e vou te dar toda semana Quer banana, toma, 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 vem de boca que é de graça e vou te dar toda semana Quer banana, toma, 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 vem de boca que é de graça e vou te dar toda semana Quer banana, toma, 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 vem de boca que é de graça Olha lá, bem, squash, aê Toinho da banana, a vitamina dos paredões, não é assim? Hora estáis Alô galera, massa aí do bar de mali, bar do reggae, bar do gordo, bar de maiús, toca o que é sucesso, viu? Valeu! A novinha da academia virou vegetariana Come fruta e salada, suprimento ela não toma A receita vem da roça, vou deixar ela grandona Come fruta e salada, suprimento ela não toma O que é banana, toma, o que é banana, toma Vem de boca que é de graça e vou te dar toda semana O que é banana, toma, o que é banana, toma Vem de boca que é de graça e vou te dar toda semana O que é banana, toma, o que é banana, toma Vem de boca que é de graça O que é banana, toma, o que é banana, toma Vem de boca que é de graça e você vai ficar grandona O que é banana, toma, o que é banana, toma Vem de boca que é de graça e você vai ficar grandona Ou quer banana, toma Ou quer banana, toma Vem de boca, quer de graça E você vai ficar grandona Ou quer banana, toma Ou quer banana, toma Vem de boca, quer de graça Olá, biscocha, aê Toninho da banana A vitamina dos paredões Aloídio, positiva Pode tocar que é sucesso, meu pai Olha, eu sou seu professor Vou lhe ensinar a fazer o coqueirinho Abra as pernas, pina a budinha E vai descendo mais um pouquinho Abra as pernas, pina a budinha E vai descendo mais um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Vai na dança do coqueirinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho E vai fazendo o coqueirinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Vai na dança do coqueirinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Olha, eu sou seu professor, vou lhe ensinar a fazer um coqueirinho Abre as pernas, vira a bundinha e vai descendo mais um pouquinho Abre as pernas, vira a bundinha e vai descendo mais um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, vai na dança do coqueirinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Oh, desce um pouquinho, desce um pouquinho, vai na dança do coqueirinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho e vai fazendo o coqueirinho Oh, 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 oh Vai na dança do coquerinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Vai fazendo coquerinho Só lá e! Se liga no movimento que as novinhas estão fazendo Na frente dos paredões vão subindo e vão descendo Se liga no movimento que as novinhas estão fazendo Na frente dos paredões vão subindo e vão descendo Descendo, descendo, tendo, tendo Na frente dos paredões vão subindo e vão descendo Descendo, descendo, tendo, tendo Na frente dos paredões vão subindo e vão descendo Descendo, descendo, tendo Tô indo na banana, vamos Na frente dos paredões vão subindo e vão descendo Descendo, 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 tendo, tendo Na frente dos paredões Se liga no movimento que as novinhas estão fazendo Na frente dos paredões vão subindo e vão descendo Se liga no movimento que as novinhas estão fazendo Na frente dos paredões vão subindo e vão descendo Descendo, 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 tendo, tendo Na frente dos paredões vão subindo e vão descendo Descendo, 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 tendo, tendo Na frente dos paredões vão subindo e vão descendo Descendo, 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 tendo, tendo Na frente dos palidões, vão subindo e vão descendo Descendo, descendo Alô, Renegre, pode empurrar que é sucesso aí, viu? Vão subindo e vão descendo Torrinho da banana, a vitamina dos palidões Empurra que é sucesso, viu? Alô, galera de Vincaraíba, pôr do sol Tamo junto, viu? Final de semana chegou, elas já estão preparadas O palidão já está tocando, elas já estão animadas Pediram a cerveja pra mim, no estoque não tinha nada Esse negócio de cervejinha já não tá com nada Eu disse, taca, taca, catuaba nas danadas 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 Taca, taca, menino ousado, tá puxa, velho? Taca, taca, catuaba nas danadas Taca, isso vai pegar, viu? Eu disse, taca, taca, catuaba Sobe, squash, vá! Torrinho da banana, a vitamina dos palidões Alô, galera do grupo aí, galera da força Tamo junto e misturado, viu? Estourado Vem comigo assim, ó Final de semana chegou, elas já estão preparadas O palidão já está tocando, elas já estão animadas Pediram cerveja pra mim No estoque não tinha nada Esse negócio de cervejinha já não tá com nada Eu disse, taca, taca, catuaba nas danadas Taca, taca, catuaba nas danadas Taca, taca, catuaba nas danadas Taca, canta aí, seu Zé, canta aí Eu disse, taca, taca, catuaba nas danadas Taca, taca, catuaba nas danadas Taca, até seu Zé aprendeu, você viu, bisquete? Eu disse, taca, mais uma vez assim, ó Eu disse, taca, taca, catuaba nas danadas Taca, taca, catuaba nas danadas Taca, taca, catuaba nas danadas Taca Só lá, bisquete, aí Toninho da banana A vitamina dos faridões Não é assim? Hora estáis Alô, Renatinho, alô, machuca Galera, massa e bicaraíba Pôr do sol Toca que é sucesso, viu? Alô, cebolinha, bar do maioso Oh menina maluca Menina sapega Na frente do paredão Ela dança o quebra-quebra Menina maluca Oh menina sapega Na frente do paredão Ela dança o quebra-quebra Quebra-quebra-quebra-trepa Oh quebra-quebra-quebra Quebra-trepa Quebra-quebra-quebra O quebra, 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 trepa, 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 quebra Corrinho da banana, a vitamina dos paridões Não é assim? Hora estáis O quebra, 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 quebra Corrião da banana, a vitamina dos paredóis Baixe que é sucesso, viu pai Alô do Nico Cedens, aquele abraço, hein É sucesso Quando sensualiza bem aqui na minha frente Você não imagina o que se passa em minha mente Quando sensualiza bem aqui na minha frente Você não imagina o que se passa em minha mente Novinha vem de quatro que eu tô no veneno O sarrande metendo, sarrande metendo, sarrande metendo que eu tô no veneno O sarrande metendo, sarrande metendo, sarrande metendo que eu tô no veneno Torinho da banana, a vitamina dos paredóis rapaz É sucesso Quando sensualiza bem aqui na minha frente Novinha vem de quatro que eu tô no veneno Sarrande metendo, sarrande metendo, sarrande metendo que eu tô no veneno Sarrande metendo, sarrande metendo, sarrande metendo, sarrande metendo, sarrande metendo que eu tô no veneno Sarrande metendo, mas rapaz manhã vai retar, eu tô no veneno Bebeu da minha cerveja, tomou do meu uísque Falou que encheu a cara e ficou louca, diz convite Bebeu da minha cerveja, tomou do meu uísque Falou que encheu a cara e ficou louca, diz convite Não vem com baratino, que aqui não rola Você só saia daqui depois que a gente Metem, 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 metem Você só sai daqui depois que a gente Mentem, 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 metem... Você só sai daqui depois que a gente Metê, 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 metê Metê, metê, metê Você só sai daqui depois que a gente Metê, 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 metê Conhido a banana, a vitamina dos faridões Diz que está com cólica, com dor de cabeça A sua história é essa, depois que acabar a cerveja Diz que está com cólica, com dor de cabeça A sua história é essa, depois que acabar a cerveja Não vem com baratino, que aqui não rola Você só sai daqui depois que a gente Metê, 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 metê Você só sai daqui depois que a gente Metê, 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 até o dia amanhecer Você só sai daqui depois que a gente Metê, 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 metê Você só sai daqui depois que a gente Metê, 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 metê Você só sai daqui, só lá bisquete, aê Toinho da banana, a vitamina dos palidões E o telefone do sucesso é 739-8161-1249 Banana Produções Passe lá no escritório pra comer um docinho de banana, uma vitamina de banana E mais aí Mas eu só gosto de fruta doce, fruta doce, fruta doce, fruta doce, fruta doce Um bu não quero não Eu nunca vi um bucetão, um bucetão, um bucetão azedo Um bucetão azedo Sola bisquete, vá Rapaz, fui tomar um suco de um bu, nunca vi um suco tão azedo como o suco de um bu Misericórdia, pura bucha, viu? Quem quiser é só fazer em casa e tomar pra você ver como é azedo Vem comigo assim ó Mas eu só gosto de fruta doce, fruta doce, fruta doce, fruta doce, fruta doce, fruta doce Um bu não quero não É só mamão, manga, melão, banana É só mamão, manga Um bu não quero não É só mamão, manga, melão, banana É só mamão, manga, um bu não quero não Eu nunca vi um bucetão, um bucetão azedo Um bucetão azedo, um bucetão azedo Um bucetão azedo, misericórdia Eu nunca vi um bucetão Joga pra cima, muscula, vai Tonho da banana, a verdadeira vitamina dos faridões, viu? A original, pai Eu nunca vi um bucetão azedo Um bucetão azedo Eu nunca vi um bucetão azedo 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 Um bucetão Só lá, biscocha, aí Tonho da banana, a vitamina dos faridões, viu? O negócio aí é mamão, banana, maçã, laranja Negócio de um buco, é azedo demais Cê tá doido, bicho, é pra acabar, viu? Valeu! Se liga na história que eu vou contar pra vocês aqui Tava fazendo aqui uma caminhada básica aí no parque da bagunha em Tapetiga E de repente apareceu uma mulher de três metros de altura fazendo esse queixão assim pra mim, ó A grandona não tá malhando Ela tá só caminhando A grandona não tá malhando Ela tá só caminhando Pedi uma grana pra mim Pra pagar uma carremia Eu disse grandona, tô liso, mulher Agora você só caminha Eu disse grandona, tô liso, mulher Agora você só caminha Soca a minha grandona Soca a minha grandona Soca a minha grandona Com minha lourinha, com minha negona Soca a minha grandona Soca a minha grandona Soca a minha grandona Com minha lourinha Vem assim, ó Soca, oh soca, oh soca, oh soca, oh soca, oh soca, oh soca Com minha lourinha, com minha grandona Soca a minha grandona Só com a minha grandona Só com a minha grandona Só com a minha grandona, só com o biscoito, vá Toninho da banana A vitamina dos paredões, não é assim? Hora estáis É pipoco, pai Alô, galera da academia, vamos tocar que é sucesso aí, viu? Cheguei pra ficar Vem assim, ó A grandona não tá malhando Ela tá só caminhando A grandona não tá malhando Ela tá só caminhando Pediu uma grana pra mim Pra pagar uma academia Eu disse grandona, eu tô liso, mulher Agora você só caminha Eu disse grandona, eu tô liso, mulher Agora você só caminha Soca a minha grandona Soca a minha grandona Soca a minha grandona Com minha lourinha, com minha negona Soca a minha grandona Soca a minha grandona Soca a minha grandona Com minha lourinha Vem, vem Soca, ô soca, ô soca Ô soca, ô soca, ô soca Com minha lourinha, com minha negona Só com a minha grandona Só com a minha grandona Só com a minha grandona Com minha, só não me esquece, vá Caminhar faz bem, pai, pra saúde, né? É igual de pagar academia Ave Maria, já é dinheiro pra pagar tanta academia Tonho da banana, a vitamina dos paredões Não é assim? Hora estáis Eu tenho uma amiga, o nome dela é mamá Cheguei na casa dela e comecei a perguntar Eu tenho uma amiga, o nome dela é mamá Cheguei na casa dela e comecei a perguntar Mamá tá na sala, mamá tá na cozinha Mamá está no carro ou na casa da vizinha Mamá está na sala, mamá tá na cozinha Mamá está no carro ou na casa da vizinha Vem mamá, vem mamá Vem que vem que vem mamá Vem mamá, é com você que eu quero falar Vem mamá, vem mamá Vem que vem que vem mamá Vem mamá, é com você que eu quero falar Vem mamá, vem mamá Vem que vem que vem mamá Vem mamá, é com você que eu quero falar Vem mamá, vem mamá Vem que vem que vem mamá Eu tenho uma amiga, o nome dela é mamar Eu comecei a perguntar Mamar está na sala, mamar tá na cozinha Mamar está no carro ou na casa da vizinha Mamar está no carro, mamar tá na cozinha Mamar está no carro ou na casa da vizinha Vem mamar, vem mamar, vem que vem que vem mamar Vem mamar, vem mamar, vem mamar Vem que vem que vem mamar, vem mamar É com você que eu quero falar Vem mamar, vem mamar Vem que vem que vem mamar Vem mamar, é com você que eu quero falar Vem mamar, vem mamar Vem que vem que vem mamar Vem mamar, solo Isso aí mamar é Pra menina é gente boa, pra menina é excelente, tá ligado? Mas eu fiz essa música especialmente pra ela aí Alô mamar, aquele abraço, é sua essa música Vem que vem que vem que vem Vem mamar